Sou Giovanni Lima de Castro, brasileiro, casado, três filhos. Moro em Vespasiano, Minas Gerais. Sou formado em administração de empresas e estou em busca de oportunidade como analista administrativo, contábil e logística. O meu perfil, sou um profissional competitivo e comprometido com a qualidade do trabalho, extrema facilidade do trabalho em equipe e desenvolvimento de novas ideias. Busco sempre desenvolver um trabalho que gere bons resultados, propiciando o crescimento da empresa. Além disso, estou sempre atualizado sobre as melhores práticas da indústria e tenho facilidade de lidar com o sistema de gestão e ferramentas. Sou formado em administração de empresas pela Faculdade Pitágoras do ano de 2010 a 2014. Minha última empresa foi a Accenture do Brasil, na qual eu passei por etapas lá dentro. Em 2014, entrei como analista contábil, pois eu tenho o CRC como técnico de contabilidade, na qual eu lindava com análise de despesas, auditoria, constante atualização e melhoria de processos. Depois eu passei para a analista sênior, na qual foi responsável pelo setor de ativo fixo de uma conceituada empresa. Era responsável pelas baixas transferências e também em trabalho conjunto com planejamento, business e demais setores da empresa, sempre buscando a excelência no serviço prestado para o cliente e atendimento à auditoria também. Trabalhei também na empresa Construtora Sanem, era analista administrativo, cuidado de recebimento de materiais, admissão e demissão de funcionários, suporte aos funcionários fiscais da Copasa. E também trabalhei como analista administrativo, back-office, na Team Brasil. E creio eu que essa minha... Creio eu que essa minha... Esse meu perfil é adequado à empresa na qual estou me candidatando agora, que é monitoramento de entregas de aparelhos de clientes, aparelhos celulares, digitação de documentos e controle de dados, prestava feedback e repassava os chamados para atendimento de nível competente, tinha atendimento de telemática, auditoria de vendas, consulta ao sistema crivo e atendimento aos suportes de consultores e team. E minhas habilidades são pacote office, Excel intermediário, Power BI, Google Workspace. E uma das minhas habilidades é tomar a decisão, trabalhar em equipe e gestão de tempo. E adicional, sou voluntário na Igreja Batista da Lagoinha Morro Alto, em Vespasiano. Sou pastor, palestrante, ministro e professor de juniores ensinamos na Palavra de Deus tudo sobre superação, liderança e trabalho em equipe. E espero que com esse meu perfil eu seja apto a estar trabalhando nessa grande empresa.